E aí Helper, beleza? Professor Denis da Helper Engenharia na área e hoje eu vim trazer a solução de mais um desafio pra você. Todos sabendo que você foi desafiado de novo, então vem comigo pra gente resolver esse problema. Bom, o desafio foi o seguinte, dado uma função log de x mais 5 na base 10, qual o valor de f de 95? Bom, isso eu já falei em alguns vídeos, quando a gente fala f de alguma coisa, eu basicamente tenho que pegar aquela alguma coisa e substituir onde é a minha variável, né? f de 95, eu vou substituir 95 em todo lugar que tem x, ok? Então ficou tranquilo aqui, ó, f de 95 é igual log na base 10 de 95 mais 5. Bacana! Isso é igual log de 100 na base 10. E quando eu resolvo um log, a forma mais simples, mais clara de eu conseguir identificar um log e resolver ele é pensar da seguinte forma, quantas vezes eu tenho que crescer a base pra chegar no logaritmando, tá? Quantas vezes eu cresço 10 pra chegar no 100? Bom, pra eu chegar no 100 eu tenho que crescer o 10 duas vezes, porque 10 vezes 10 dá 100. 10 vezes 10 dá 100, o logaritmo de 100 na base 10 é 2. Vamos ver se tem alguma alternativa que vai casar com essa resposta? Alternativa A, 2. Bacana! Bateu com a nossa resposta, tá certinho. Alternativa A, alternativa B era 10, alternativa C é 5. Tá aí a resposta. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus colegas, não se esqueça de curtir a nossa página Help Engenharia Aulas, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, onde você vai ser avisado de todos os vídeos que estão vindo por aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.